De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. A gente às vezes houve acusações do que o tentador, lembranças do passado vem, que querem me fazer parar, mesmo falar com a mão de alguém, que nem a gente nem acredita. E vão se parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante, o aneiro pra vencer e continuar a jornada. O beijo passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que Ele não lembra mais, que eu perdoe a glória de Deus. Senhor, amém. Senhor, amém. Senhor, amém. Senhor, amém. Amém. Está em Ti, Jesus. Cuja vida porém vai estar, pelo sangue que desceu da cruz. E percebo que todas as provas que eu já estão investidas no rio, percalor. Mas em uma bandeira, seu mar, vai bem. Está em Ti, querido Senhor. Amém. 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 Música 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 Música